Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Latam Pass. Pois é, clientes Latam com passagem a partir de 1998 pontos para Latam para você poder viajar para as cidades que estão com a promoção. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois bem, já pensou você poder viajar com pontos da Latam a partir de 1998 pontos? Deixa eu mostrar para vocês. A Latam está com a promoção, você voando com a companhia através de pontos e eu vou mostrar também em dinheiro o quanto que sairia. Mas só para você ter uma noção, de São Paulo a São José, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Para quem não conhece, bem interessante, cidade muito bonita para conhecer o interior de São Paulo. É como se fosse uma cidade igual Ribeirão Preto, Sorocaba, o mesmo porte assim. E aí nós estamos puxando para o mês de junho, só para você ter uma ideia, na terça-feira, dia 6, voltando, por exemplo, um dia e voltando no outro. Só para você conhecer o dia 6, voltando dia 9, por exemplo. E nós vamos usar os pontos, só para que você veja como que é interessante você ter pontos Latam. E como que você faz? Você pode esperar as promoções bonificadas que a Latam vem fazendo, sendo aí de 30%, 35%, 40%, 45% na transferência bonificada. Então, se você tem 10 mil milhas e transfere para a Latam, dos seus parceiros, junto às promoções, você pode ganhar até 45%, dependendo da promoção que a Latam fizer. 30%, 35%, 40%, 45% é o máximo que eles vêm fazendo. E aí você vai ver, olha que interessante, eu puxei aqui, no dia 6 de junho, apareceu dois voos para São José do Rio Preto, Guarulhos, São José do Rio Preto. Aparece um voo às 8h45 da manhã, um horário bom, e às 10h da manhã chega em São José do Rio Preto, uma hora e cinco. Depois, tem um outro horário às 18h20, que sai de Guarulhos também, a impressão já deu preto, 14.212 pontos, também uma hora e cinco. E aí, vamos supor que eu pegaria esse voo das 8h45, para vocês terem noção do preço, e a gente vai fazer o cálculo juntos aqui. Aí nós vamos escolher, vocês podem ver, 1.991 pontos, e a volta para São Paulo também, também, aí aparece um voo só, também aparece o voo de 1.991 pontos. Às 20h, chegando às 21h20 em Guarulhos, ou seja, eu teria dois voos com 1.991 pontos, igual vocês estão vendo aí. Bem, vamos fazer o cálculo e entender um pouquinho quanto sairia esse voo, tá? Vamos fazer o cálculo com milhas, depois a gente vai fazer o preço com o valor em dinheiro, tá? A Latam, para quem é cliente de Latam, tem 30% de desconto aí, comprando o ponto da Latam, quem tem o cartão Itaú Card, cliente do Clube Latam, né? Então, as milhas custam R$70,00, e com 30% de desconto, você teria R$21,00 de desconto para R$70,00, você pagaria R$49,00, tá? E a Latam também, ela faz promoções onde as milhas chegam a R$35,00 o milheiro, tá? Mas vamos colocar nessa situação que eu paguei R$49,00 o milheiro da Latam, tá? R$49.000, então, está saindo R$49,00, vezes R$1.991, né? Então, o que acontece? Se o milheiro, então, sairia R$49,00, eu teria que comprar 2.000 milhas, né? 2.000 milhas. Então, 49 vezes 2, eu pagaria R$98,00 na passagem, tá? Seria, eu teria que comprar esses 2.000 milhas, mesmo que seria R$1.991,00, no meu estoque, 2.000 milhas para poder viajar para São José do Rio Preto, tá? Então, R$98,00 para ir, R$98,00 para voltar, com a taxa de embarque R$25,00, né? Então, seria mais ou menos isso, a taxa de embarque, perdão, R$29,63 para ir de Guarulhos, e a volta de Rio Preto, R$31,00, R$37,00, igual vocês estão vendo aí, certo? Bem, esse é o voo que nós encontramos para vocês aqui para São José do Rio Preto. Agora, vamos dar uma olhadinha no preço que eles estão vendendo a passagem para São José do Rio Preto, sem ser com milhas. Se você fosse comprar no site da Latam, na promoção, tá? Vamos ver se as milhas valeriam a pena ou não. No entanto, eu fiz o cálculo com R$49,00, com desconto 30%, mas teve promoções da Latam com 50%, tá? E tem também clientes que ganham pontos do cartão e transferem bonificado para a Latam, ou seja, ele não comprou milhas, ele só ganhou a bonificação, tá? E as milhas que ele transferiu. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Agora, não vamos usar os pontos e vamos direto ao site comprando, como se fosse um cliente comum, sem estar qualificado ao clube, tá? 6 de junho, também voltando dia 9, né? Não vou usar os pontos, uma pessoa só. E vamos ver quanto que custa esse valor, essa passagem, né? Pra ir e essa passagem voltar. Vocês podem observar que o mesmo horário, às 8h45 direto, tá saindo 111,53 o voo, debaixo 460. Não tá caro também, tá 111 pra 98, né? E a volta também, saindo 113,27, voo direto, às 20h mesmo o voo, ficaria nessas condições aqui. 111 reais o voo, mais 113 reais o voo, tá? Então, o cliente desembolsaria aí 224 reais e pouquinho, né? Pra você voar. Sendo que você poderia fazer esse mesmo voo com milhas, tá? Então, 98, 98 daria 100, né? Então, olha que interessante. Se o cliente não comprou pontos, se o cliente, ele não aproveitou a oferta de compra de pontos com 50%, então ele pegou os pontos do cartão de crédito dele, que ele ganhou naturalmente no uso do dia a dia, esses pontos foram pra conta da Latam, e ele esperou uma promoção bonificada pra transferir com os bônus. Então, ele fez a transferência pra Latam com os bônus. E ele tem essas milhas guardadas. Olha que interessante, se você fizer uma viagem pra São José do Preto, fica ali 2, 3 dias. 1.991 milhas, né? Pra você poder viajar pra São José do Preto. O preço final ficaria 224,80. Logicamente, se você fizer a marcação do assento agora, você vai pagar. Se deixar aleatório, você não pagaria, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês essas promoções que acontecem, que vocês podem ficar de olhos atentos às promoções, como o da Latam, aqui agora, pra São José do Preto, a partir de 1.991 pontos. Já anunciamos aqui passagens a partir de 6 mil milhas internacional pra Uruguai. E também anunciamos milhas para Buenos Aires, Santiago, a partir de 14 mil milhas Latam. Então, aqui no canal, a gente tá sempre divulgando pra galera as promoções que vêm acontecendo com o maior fervor aí entre as companhias aéreas. E vocês aí vão ter a oportunidade de ver essas promoções aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Camila Souza, um grande abraço. Lanuzia Maria, um grande abraço. Giovanni Passos, um grande abraço. Thalisson, 85, um grande abraço. Lucas, um grande abraço. Zilda Helena Cardoso, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.